O conflito entre Israel e o grupo Hezbollah se arrasta desde 1982, quando as forças israelenses tomaram o território libanês. Naquele período, a Operação de Israel causou a morte de mais de 17 mil pessoas em Beirute. Neste ano, operações militares agravaram a situação no sul do Líbano, deixando cerca de 600 mortos, sendo dezenas de crianças e mulheres. Veja na reportagem. Em 2024, depois de quase 12 meses de guerra contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza, o foco tem mudado da fronteira sul para norte, onde o Hezbollah tem disparado foguetes contra Israel. Já são mais de 558 mortos. Diferente do Hamas, ele tem uma estrutura militar muito maior, com muito maior capacidade de atuação e vinha. A gente tinha, todo esse processo, muitas vezes, ataques vindo do Líbano para o território israelense, como também do IEM com os IUD. No Brasil, é possível encontrar muitos residentes libaneses que conseguiram fugir da guerra, mas foi preciso deixar para trás os familiares. Quando tinha 18 anos, eu vim para o Brasil pela primeira vez. Lá tem minha família, tem minhas filhas, meu irmão, sobrinhos. Só temos Deus mesmo, Deus, Deus, ele que eu não sou salvador. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil se encontra a maior comunidade de libaneses e descendentes fora do Líbano. Cerca de 10 milhões residem aqui no país, e quase 21 mil brasileiros moram no Líbano. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Beirute tem prestado assistência e orientações devidas à comunidade brasileira. Inclusive, hoje, o governo brasileiro começa a reunir dados dos moradores e parentes de primeiro grau. E na capital paulista, o eparca maronita Dom Edgar deixa uma mensagem de esperança para as vítimas dos conflitos. A guerra nunca é uma solução para qualquer problema. A solução é comunicar e aceitar. O outro, viver como o Papa Francisco fala, essa convivência de fraternidade. Vamos viver nessa terra, viver em paz, como Jesus Cristo fala, a paz dou para você.